Quer começar o ano de carro novo? O lugar é aqui, com o Solso Fiat. Agora preste bem atenção nas ofertas da semana com o Celso. É isso aí, pra começar um Corsa Super 97 prata, R$ 5,900 de entrada e R$ 172,00 de parcela. E um Golf 1.6 Sapão 2001, R$ 11,900 e R$ 227,00 por mês. E um Aparaty 2006 1.6, R$ 13,900 e R$ 268,00 de parcela. Telefone e endereço no seu vídeo. Agora vamos pra loja 2 na Francisco Belling. E agora eu tô na Francisco Belling com o Cido. E as ofertas continuam. É isso aí, Roberto. Vamos começar aqui, uma Kombi 2006. R$ 9,900 parcela de R$ 237,00. Gol Plus 98, R$ 7,900 parcela de R$ 147,00. Corriê 1.6 2005, R$ 8,900 parcelinha de R$ 209,00. O melhor negócio da cidade é aqui, na Consóiço Fiat. Telefone e endereço no seu vídeo. Consóiço Fiat. Isso aí, pessoal. Vem pra cá.